Ui, aprendi um, aprendi dois. Pronto, já aprendi todo mundo. Nossa, meu filho. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal. Então, explosão de like, explosão de like, explosão de like. Bora lá. Pedro, let's play. Ok. Então, vamos lá para mais um vídeo de Jailbreak. Com a minha mãe, meu pai e eu. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu estou entrando aqui. Eu já estou aqui como policial. Ah, é. Hoje vai ser a família toda policial. E a gente vai prender os bandidos. Vamos lá. Colocar todo mundo na prisão. Todo mundo. Já estou aqui com o meu taser. Ó. Com o taser. Tira nele. Ele é... Deixa eu ver. Não. Nossa, o cara matou ele. Não pode matar. Nem se for criminoso. Porque... Só pega... O taser. Algeno. É? O taser. Tá. Pega o taser aí. E aí, quando o cara caiu no chão de eletricidade, e aí você prende com o algeno. Ah, então tá. Cadê você? Aqui. Pega ele. Oi. Oi. Oi, meu filho. Oi. Não, mas ele é inocente. Como você sabe? Porque quando eu atirei o taser, ele não caiu. Vai, vamos pra fora. Porque todos... Quase todos que estão aqui, eles são inocentes. Tá. Eles foram presos, mas até agora não fizeram nada na cadeia. Ah, tá. Ó, esse aqui tá querendo fugir. É só quem fugiu. Então vamos lá fora que os fugitivos vão estar lá fora. Destruindo aquela caixinha de seto, né? Uhum. Calma aí. Ó. Vou abrir isso pra ele. Porque eu tive uma ideia. Ó. Ó. Não. Taser. Pum. Pronto. Pegou um. Peguei. Boa, Pedro. Pronto. Peguei um. Duzentos de cash. Esse cara tá suspeito. Cadê você? Eu tô aqui dentro. Calma aí. Vamos abrir a porta pra ele? Porque eu tenho uma ideia. Hum. Quando ele entrar, eu vou prender ele pra eu ganhar dinheiro. Papai, vem aqui dentro. Tô indo. Vem. Vamos pegar o helicóptero. Vamos lá. Pega a sua roupa. Onde que tu tá? Aqui, ó. E o binóculos. E a doze. Peguei. Binóculos. E a doze. Aí. Pronto. Cadê? Você tá? Subiu? Uhum. Já subi. Tá. Aí. Então não tá. Vou ativar o botão aqui. Botão, botão. Mãe, o helicóptero ainda não tá aqui. Vou esperar ele renascer. Pronto. Enquanto isso, eu tô... Tem que subir na escadinha? Uhum. Ai, tô chegando. Tô vendo a mamãe. Ah, tá me vendo? Cadê você? Entra na... Num negócio. Assim, ó. Tá vendo eu pulando? Ah, espera aí. Cadê? Você pula. Ah, vi. Então, vem aqui dentro. Não, não era você. Pula de novo. Aqui, ó. Aqui em cima. Olha pra trás. Aqui em cima. Bem em cima ali, ó. No prédio. Ah, vi, vi. Então, entra aqui. Mas cuidado pra um bandido não ir junto com você. O quê? Eu pulei ali. Eu pulei com a cara no chão ali. Fiquei fazendo breakdance. Cadê? Deixa eu ver se tem helicóptero. Olha, numa porta que fica mais ou menos aqui, ó. Embaixo da gente. Mamãe, aqui, ó. Au! Vem aqui, atrás de você. Tá, tô te vendo. Oi, meu filho. Vem. Tá, tô indo. Entra aqui dentro. Vai, entra. Vem. Tô indo. Aí. Agora, vem aqui. Pega a sua roupa de policial. Ah, que legal. Não pega o chapéu, não. Porque fica bugado. O chapéu buga? É, o seu cabelo fica bugado. Papai tá com o chapéu. Olha o cabelo dele. Fica pra fora. Pra que que eu pego? Vem aqui, ó. Ah? Vem aqui. O helicóptero. Eu só peguei a roupa. Não pega mais nada? Não. Na verdade, pega a doze, o binóculos. Ah, o binóculos. Pera aí. Cadê o helicóptero? Ainda não tá aqui. Binóculos. Vamos ter que ir de cá. Binóculos. Doze? Qual é a doze? É uma arma grande. Tá. Peguei uma arma grande aqui. Então, para que seja o doze. Cadê vocês? Aqui, ó. Me siga logo. Tá, vamos. Aqui, ó. Vem. Vai. Tá. Tô sumindo também. Tão... Tão preparados pra levar uma queda que todo mundo vai rir? Uma queda? É. Tá. Cadê você? Já tô aqui em cima. Tem que continuar subindo aqui, ó. Ah, não. O quê? Não caiu? Ah, eu caí mais. Não levou, então. Eu caí. Eu caí na estrada. Ó, tá vendo esse carro, papai? Na direita ali? Aham. Sei. Então, eu tô dentro. Então, a gente vai aí? Aham. Tá. Vou dar um pulo. Uhul! Ai, eu caí de cara. Ah, não. Não morreu. Calma aí. Deixa eu... É melhor no helicóptero. Eu vou te esperar aqui em cima, então. Você me pega aqui? Sim. Tá vendo o helicóptero? Aham. Jota cor. Cadê? Eu nem tô dentro, mas tudo bem. Ah, tá. Achei que você tivesse já. Vou subir. Oi, meu filho. Oi. Vamos subir aqui, então. Ih, roubaram. Mas eles estavam até jogando a corda. Será que não é policial, não? É, é policial. Papai, vem aqui. Subir aí? Sim. Caramba. Será que dá tempo? Sim, entra. Tô tentando. Tô na escada. Entra, mamãe. Cadê o Jota a corda? Adeus. É que eu não tô controlando. Tchau, meu filho. Bom trabalho. Tchau. Uau! Meu Deus. Você tá de paraquedas aí? Tô. Mas eu tô ao mesmo tempo em uma linha. Na corda? É. Vou subir. Não tem como subir? Ah, tá. Tem sim. Ah, não. Eu não consigo. É, acho que é com a desativa, não é? Não dá? Ah, mas você vai pela corda. Procurei os bandidos. Uau! Ai, não. Ué, tão atirando? Eu tô indo de volta aí. Eu tô de paraxute. De quê? Paraxute. Ai. Que engraçado. Ai, atiraram no meu paraxute. Tão atirando. Tão atirando. Atiraram em mim. Hum, reforço, reforço. Eu tô vendo os tiros. Ai, ai. Ai, tá me atingindo. Ah, não. É um policial que tá atirando. Vamos lá. É só um policial, gente. Vai. Desce aí, que eu vou pegar o carro e vocês vão aqui no carro. Tá, eu já tô no carro. Você tá em qual carro? No carro azul da polícia. Cadê vocês? Vem dirigir aqui. Olha, eu tô nesse. Ah, tá aqui, ó. Vocês dois estão aqui? Não. A mamãe não tá aqui. E qual que ela tá? Ai. Como que eu saio do carro? Pula. Pula. Tá, saí. Cai num barranco aqui. Pronto, eu entrei em outro carro aqui. Tá. Eu tô no trilho do trem. Vocês podem ver me buscar aqui? Tá, tá bom. Você tá aí fora? Aham. Tô atrás de bandidos fugitivos. Eu vou... Ai, eu vou tentar seguir o Pedro. Vou dar carona pra mamãe. Tá me vendo? Não. Tô atrás de bandidos fugitivos. Tá. Tem um carro aqui. Não. Vou pra pista. Ué, cadê você? Vou ficar na pista que é melhor. Vou ver pra vocês. Ih, tem um cara fugindo aqui. Sério? Pegue ele. Au. Nossa, pegou. O helicóptero passou por mim aqui. Usa o turbo. Usei. Cadê a mamãe? Tô aqui na pista. Tô atrás de bandidos. O helicóptero acabou de passar por mim. Sério? Aham. Quem é que é esse carro aqui? Sou eu. Ai! Fui atropelado. Por que você não pega o seu? Eu... Carro. Tem um carro aqui. Ladrão. Ladrão. É ladrão. É ladrão. Tô indo. Já tô com a arma. Calma. Ali ele. Tá chovendo. Ui. Tô quase. Pronto. Prendi. Prendeu. 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 Olha. Boa. Ué, mamãe. Onde foi que você foi se meter? É que eu caí num barranco quando eu tava de carro. Papai. Agora eu tô na pista. Pega um carro aí. Pega esse amarelo. Tá. O que eu vou procurar, mamãe? É trilho. Trilho do trem? Agora eu já saí. Tô aqui na cidade. Nossa, você já foi até a cidade? Aham. É longe? Você morreu? Morri. Ah, tá. Por isso. Ah, tá. Um bandido atirou em mim. E olha, tava lá dentro da prisão ainda. Eu acho que você tá na base da polícia, né? Ah. Você tá vendo uma base da polícia? Deixa eu olhar aqui em volta. Olha um carro amarelo. Deixa eu ver onde você tá. Ah. Você tá na cidade mesmo. Você viu um carro amarelo? Eu tava perto do carro amarelo. Eu tô vendo e tem um carro aqui dentro que eu vou prender. Prendi. Pronto. Olha. Olha. Vai pro outro lado. Eu tô do outro lado. Do outro lado? Acho que não é o mesmo carro amarelo. Enquanto isso, eu tô tomando conta aqui da prisão, tá bom? Tá. Por que você não sai? Eu tentei sair. Aqui! Ah, me viu? Aham. Entra. Oi! Entra aqui. Calma. Como que eu entro? Aqui, ó. Vai, entra. Aí. Ah, entrei. Pronto. Agora vamos... Vamos. Onde que a gente vai? Vamos atrás de bandidos. Né? É. Então ele vai de volta pra prisão. Ah, então vamos. Mas não cabe em três no carro. Eu sei, eu vou... Eu vou aí pra você seguir a gente de carro. Ah, então tá. Já vou pegar um carro aqui. Deixa eu acender a luz aqui, que tá escuro. Ah, é? Acende o carol. É. Que belo passeio. É. Que lindo dia. Eu vou ligar a serene, ó. Lindo. Ó. Pronto. Já tô num carro aqui, só esperando vocês. Vamos lá. Você viu o trilho aqui, ó? E esse barranco? Foi aqui que eu caí. Aí. Vem rápido, rápido. Porque tem gente que pode pegar aqui o helicóptero. Tô indo mais rápido. Pronto. Peguei. Cadê você? Já tô aqui. No helicóptero. Quer ficar no andar de baixo, lá na terra? Pra eu te buscar no trilho? Tá. Tô aqui perto do carro azul. Pra ficar mais fácil. Tá. Tô vendo você já. Tá. Tô aqui então. Esperou. Você vai jogar a corda? Não. É perigoso. Entra aqui. Pronto. Eva! Vai. Vamos buscar o papai que o helicóptero cabe. De helicóptero? Uhul! Ali! Tô vendo. Tô vendo já a base. Vamos lá. Vai do lado de fora, papai. Eu tô dentro desse... Do lado desse carro aí, do lado da entrada. Fica do lado de fora. Tô do lado de fora. Tá. Na rua. Ah, tô vendo você. Vou te buscar de corda. E eu vou te puxar. Aqui, ó. Aí, pega a corda. Cadê? Ah, aqui. Calma. Vai. Tá muito alto? Ai. Pega aí. Ai. Aqui. Pega. Peguei. Aí. Vou te puxar. Opa. Peguei de novo. Vai. Deixa eu ver se dá pra puxar aqui você. Puxei. Ih, caí. Ué. Ah, tá. Porque tava trancado. Por isso. Aqui, ó, papai. Agora vai dar certo. Agora vai. Cadê a corda? Aqui. Opa. Ai. Pegou? Pega aí. Peguei. Vai, segura. Tá. Aqui. Puxa. Pronto. Puxei. Ah, agora deu. Que legal. Vamos lá. Tem dois ladrões aqui. Vai. Desce, desce, desce. Desci? Não, não, desce. Ah, tudo bem. Vai. Vamos logo. O que que aconteceu? Ui. Pronto. Ui. Prendi um. Prendi dois. Pronto. Já prendi o todo mundo. Nossa, meu filho. O que? Você vai pra... Nossa, você é um ótimo policial, hein? É. Eu acabei de chegar e já tá todo mundo preso. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo, like. E tchau. Tchau. Um salve pra todos vocês que estão aí. Tchau. 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 Tchau.